Alô amigos, quem fala aqui é o Radinus e estamos em mais um gameplay do nosso querido canal, continuando aqui a nossa saga de Terraria, lembra gente que eu falei que ia fazer uma casinha, eu fiz essa casinha aqui, coloquei a cama para eu renascer, porque eu não sei o que tem lá para baixo né, nós vamos invadir a casa do sábio que falou que eu só podia entrar alguma coisa assim a noite, derrotaram o mestre e te garantirei a entrada masmorra, ué maldição, será que ele vai contar a história da maldição? Que porra é essa? Caralho, sai, 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 bom, fui pego de surpresa, que bom, só comigo acontece isso cara, eu pensei que ele ia contar a história da maldição, não jogar um boss na minha cara, caraca eu tenho que fugir, eu não vou conseguir lutar com ele, ah ele vai me seguir pelo deserto todo, que bom, Troca de arma, troca de arma, troca de arma, vou apertar o B Caramba velho Vou morrer, quebrei uma mão, que bom, quebrei uma mão Caramba velho, eu não sabia, você viu velho, ele ficou despedaçado, ah bom, agora sobeu uma cabeça Caramba, foi muito bom Caramba meu, vou matar ele com o tiro Nossa mano, eu to me jogando em cima dele Vou embora daqui Acabou as balas Fem de vida Vou ficar fugindo até meu HP recuperar Tem muito HP ainda Vou ficar fugindo até o HP recuperar Ai mano, prometo uma coisa pra mim mesmo e não compro Vou tentar recuperar até o 400 Tá aqui Caramba, tá muito feio Caramba, tá muito feio Caramba, mano, que pós difícil O que é a coisa que tem aqui Qualquer coisa que tem de HP 1400, alguma coisa Beleza, tem 200 de HP Caramba, o velho morreu Não deu nem pra pegar um pouquinho da história. Como é que eu vou saber a maldição que ele sofreu? O que aconteceu com ele? Caramba, mano. Tá difícil isso aqui, gente. Esse bode é difícil. Ele não é igual o Cthulhu lá e o Devorador de Mundos. Tá dando trabalho. Tá chovendo sangue ali na cabeceira. Essa espada é boa porque eu posso tacar até de costas. Caramba, meu. Ele voa. Será que... Ah. 185. Tá quase morrendo. Ah, meu Deus. Já tô até me tremendo aqui, já. Meu... Tom, morreu. Desgraçado. Maldito. Morreu. Consegui derrotar ele, cara. Caramba, ele é muito poderoso, meu. Conseguimos, pessoal. Mais um inimigo derrotado. Ué, não dropa nada dele? Não dropou nada de bom? De item? Foi o mais difícil de todos, cara. Deu um trabalhinho, mas derrotamos ele. Finalmente. Vamos voltar lá, né, cara. Ver o que tá acontecendo na mansão. Deixa eu ver. Será que o velho voltou? O velho já era, gente. Bom. Agora que liberou o caminho. Vamos descer, né? Cadê meu martelo? Poção de mana. Vamos descer aí o caminho e ver o que acontece. Ó o Tantilivre. Pegar tudo. Caramba, bicho. Deu muito trabalho matar ele. Muito, 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 muito. Deixa eu me recuperar meu fôlego aqui, que eu tô até cansado já. Caramba, meu. Deu muito trabalho matar ele. Sai fora, bicho feio. Ah, minha espada. Deixa eu iluminar esse caminho aqui com toche, igual antigamente, vai. Vamos descer nessa masmorra agora. E pegando livros. Iluminando e pegando livros. Tem uma lâmpada ali. Vou pegar também. Deixa eu ver. Vamos jogar fora. Jogar fora. Pra ir de madeira. Caramba, velho. Que lugar sinistro. Mais vela. Vou jogar fora isso aqui. E isso aqui também. Vou jogar fora. O importante são os livros. Um monte de lápide aqui, cara. Será que eu posso pegar isso? Vamos ver se eu posso pegar isso. Não posso. Deixa eu ver. Não posso pegar isso? Deixa eu ver, não. Careta, mas que eu vou voando, voando. Eu tenho e-mail que eu posso pegar isso. Cadê a bomba? Vamos colocar uma bomba aqui. Será dele? Eu vou jogar pra cá. Vai. Não dá pra pegar isso? Que pena. E essas caveirinhas aqui? Nossa, 19. Peguei osso, né? A gente pegar o ossinho. Vou jogar um presente fora. Vou jogar alguma coisa fora aqui. Jogar essa semente fora. E peguei o osso. Beleza. E tô tomando hit pra caramba aqui. Jogar essa lápide fora. A brisa aqui não serve pra nada. Vamos continuar descendo. O que é isso, cara? Esqueleto mágico? Não sai fora, seu lixo. Caramba, mano. Aqui tem esse. Vou pegar mais. Olha, esse querido chato vim me atrapalhar, cara. Sai fora. Tinha mais lá em cima, né, cara? Vou pegar mais. Tá vendo? Ali tinha. Que saco, meu. O ossinho. Agora sim, os itens novos aparecendo. Prataforma de madeira. Aqui. Caramba, mano. Essa aqui que é a masmorra. Puá. O que é puá? Vamos ver. Puá. Puá, você pode colocar. Bom, espero que esse tipo vai defender minha casa. Eu vou pegar o máximo que der. Sempre, né? Olha que bom que eu voltei aqui, porque eu tinha deixado uns livros pra trás. Eu vou pegar mais. Sebrar aqui. Mais, 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 mais. Vai dar uma plataforma aqui. a altura da cabeça, não adianta aqui então pegar isso aqui, isso aqui, pegar mais o ar caramba, vem um monte de esqueleto ah, tomando coro, esse mago aqui, cara, de novo o que ele tem de interessante pra mim, danada então sai fora, e sempre pegando meus livros depois a gente vê o que a gente faz com esses livros, tá pessoal por enquanto eu vou me priorizar em descer, e sobreviver vamos ver aqui, mais livros aqui, iluminar um pouquinho esse lugar você é chato, cara osso mais nada, só as caveirinhas mais livros, e ele de novo, ô meu deus, toma morre miserável, morre vamos quebrando mais aqui cedrix, ou duende será que eu tenho aquele novo tomara caramba, pessoal caramba, tem uma mulher aqui, cara graças, é uma questão de tempo acabar com os demais esqueletos que tem aqui embaixo chave inglesa chave inglesa caramba, outro título que ela me deu agora sim, cara calma aí, calma aí, onde você vai, minha senhora calma aí, deixa eu fechar essa porta, que isso aqui tá osso fica aí, rapaz não tá, não tá me obedecendo, então calma aí quando eu falo aqui, não é pra entrar, seu miserável não é pra entrar pronto, isso vai impedir isso por algum tempo vamos ver o que ele vende chave inglesa, permite colocar alambre alicate, permite colocar alambre alambre, alambre, eu sei o que é, alavanca, interruptor, chapa de pressão caramba, mano, o que essa mulher faz? é como se fosse uma mecânica legal aqui o interruptor achei não preciso nem comprar dela vou levar direto pra casa vamos pegar isso aqui, então interruptor isso aqui peguei o interruptor vou pegar uma lâmpada também tô destruído o lugar todo, cara tô fazendo praticamente um assalto chave de ouro deixa eu ver o que eu jogo fora terra, terra tem outro canto olha aqui um baú e essa chave vai pra ver esse baú destranquei, abri tem uma chave das sombras caraca, mano, aí tem uns dardos que estão me destruindo ai meu Deus ela tá matando ela não pode matar ela pronto armadilha legal, beleza vamos aqui pegar isso aqui como é que eu desligo isso? ela vai morrer fica parada aí, minha filha vou jogar a barba fora pegar a chave das sombras que lá no inferno tem um baú das sombras que lá no inferno tem um baú das sombras deixa eu ver como eu jogo fora vou jogar pedra não vou jogar ai meu Deus o que eu jogo fora deixa eu ver o material que eu não uso caramba, que difícil jogar item fora jogar pedra fora e pego o molho poção de caída de pluma não precisa poção de visibilidade eu também não uso e moeda de ouro beleza do jeito que eu queria pronto ó, aqui estão completos pegar essa estátua aqui, cara vou quebrar aqui estátua de lança caramba, velho muito bom isso até descobrir pra que serve tudo isso bom, essa menina aqui é a nossa vendedora caramba, que difícil fazer aqui aqui pra cá e jogar fora aqui ferro vamos lá por que estão indo embora? cor de dia? Jenny, Jenny luzes internas beleza ai meu Deus que horror olha, Jenny foi assassinada caramba, filho da mãe mataram ela, cara eu não acredito nisso e dropou uma chave de ouro caramba, ela foi assassinada será que ela volta depois? eu não sei mas eu vou andando por aqui normalmente eles voltam caramba, mal eu descobri a NPC ela foi morta vamos ver vou descer no mais tô desconfiado terra dos doentes vou levar mais uma lâmpada terra dos doentes vamos ver aqui o que que tem agora isso aqui tá ficando interessante vamos ver o que tem pra cá opa vai fora mais livros vamos ver o que tem aqui filho da mãe filho da mãe vamos descer, descer, descer tô com pressa agora tô com medo de aparecer uma coisa muito foda vai me matar vai matar a coitada da Jenny tá aquela volta, cara isso aqui é uma preocupação não queria que ela morresse vamos ver vamos ver mais um baú ele tem chave de ouro? sai fora, rapaz vou pegar mais uma chave de moeda de ouro dinamite, flecha, barra luminosa, poção do arqueólogo poção do arqueólogo vou trocar por essa... por terra, vai vou jogar a terra vou jogar a areia fora tô pegando muito livro é, pessoal esse vídeo aqui ficou meio grande ah meu deus por que eu não consigo atacar? ah, esse bicho me deve te atacar quando ele me toca não deixa ele encostar em você é, pessoal o vídeo ficou um pouco grande um pouco não ele ficou enorme, né teve luta com o boss teve essa descoberta maravilhosa eu vou encerrar o vídeo por aqui tá? se você curtiu o vídeo de hoje você compartilha e curte todas aquelas coisinhas que eu sempre peço pra você curte, compartilha e etc tá? no próximo vídeo continuaremos explorando esse calabouço, tá? e espero que a Jenny volte se ela não voltar, a gente tá ferrado porque ela vende umas coisas legais, tá? então bom dia boa tarde e boa noite boa tarde e aí Tchau.